Tem mais perguntas aqui Andrezão, isso aí rapaziada, muito boa a interação de vocês, muito obrigado mesmo, continue aí mandando as suas perguntas, porque o objetivo é esse, né, o Andrezão tá aí dando risada, ele é gente como a gente mesmo. Ó, o Jonathan perguntou, boa noite Tilão e André, André, gostaria de saber quem é o mais resenha do elenco do Flu e quem que é o mais rígido? Cara, pra escolher o mais resenha é difícil, hein, velho? Não, o Fredão não? Pô, tem o Fredão, pô, pior que tem o Gidão também, né, né, o Gidão é só em comparação, mano, tem o Danilo Baccellos. Brabo. Peça, o David Braz também, cara, o David Braz é fenômeno. O cara rígido? É. O cara rígido no nosso elenco, velho. Não tem? Pô, acho que não tem aquele cara chato não, mano, acho que não tem não, o cara sendo tudo parceiro. Que da hora, mano, que da hora, que da hora. Mano, vamos armar pra trazer essa molecada aí pra trocar uma ideia aqui também e a galera conhecer ele. Principalmente esses aí que você tá falando que tão muito, muito resenha, né, mano? Porque aí os cara vai... Se você tá achando difícil tá aqui, esses cara resenha vai achar, tá mais fácil aqui do que jogar no Baracanãs, pá, velho. Falar com os cara pra colar no pôr do tilão. Bora, bora.